Muito bem, vamos lá, vamos mergulhar na sintaxe do Python, então, aqui, como é que escreve código nesse troço, né? É melhor eu vir para o lado de cá, isso aí. Bom, esse aqui é o arquivo que eu tinha deixado aqui para você, no último vídeo. A gente já fez um teste com ele, executado ele aqui assim, funcionou e tal, né? Bom, vocês estão vendo aqui já alguns detalhes interessantes, tá? Eu acho que o primeiro que vai chocar o programador que chegou de outra linguagem aqui, é o fato de que os blocos no Python são definidos pela indentação, tá? Então, tá vendo aqui, eu tenho uma função soma, que eu criei def soma, né? Passei dois atributos para ela aqui, ela tem dois parâmetros, a e b, dois pontos. Dois pontos iniciam o bloco, tá? E aí a próxima linha, depois do dois pontos, ela tem quatro espaços aqui no começo. É uma indentação, um nível de indentação, o return está indentado aqui também, tá? E como é que a função termina? Ela termina, eu vou juntar aqui, ó, deixar o print aqui assim, colado, tá? É feio, né? Não deixa desse jeito, mas só para você entender, quando a função terminou? Terminou quando vier a próxima linha sem indentação. Esse código continuou funcionando, tá lá, igualzinho, ok? Então, a indentação no Python importa, importa bastante, tá? Ela é estrutura da linguagem, você tem que indentar, tá? Se você não indentar, não vai funcionar. Isso é bom, no fim é bom. No começo é estranho, você é meio de outra linguagem, pode ser um negócio super assustador, né? Como assim? Mas, no fim, é muito bom, porque você nunca vai pegar um código Python que não esteja indentado corretamente. Porque ele simplesmente não funciona, ok? Então, nas outras linguagens, você tem indentação como um recurso visual, um auxílio para o programador. E aí, o que acontece? Bem comum pegar uns códigos longos em JavaScript, em PHP, em que a indentação não está batendo com a estrutura de fato ali, né? A indentação está inconsistente, você fica perdido, procurando onde está o bloco. Ou tem que usar o recurso do editor de tentar auto-indentar ali. No Python, isso simplesmente não acontece, tá? A indentação está certa. Se não tiver certo, o código não roda. Então, se você recebeu um código Python e ele roda, ele executa, é porque a indentação está certa, tá? Um detalhe importante aí, configure o seu editor para você não ter problemas com a indentação. Que tipo de problema? Cara, eu vou pegar aqui, ó, e vou trocar esses quatro espaços. Um, dois, três, quatro. Por um barra T, um tab. Então, aqui, agora eu tenho um caractere de tab, tá vendo? Eu não consigo chegar no começo da linha, só tenho o tab ali, tá? Eu vou executar esse código e o código continua executando, beleza? Mas, visualmente, veja só, é igual, é a mesma coisa. Mas, se eu pegar essa linha aqui, vou tirar o tab e vou inserir quatro espaços. Então, está amarelo ali porque é a string que eu estou buscando, né? Quatro espaços. Então, ele marcou. Aqui tem quatro espaços e aqui tem tab. Quantos espaços vale um tab? Aqui, visualmente, para mim, está configurado como quatro espaços. Mas, tem editor que mostra quatro, tem editor que mostra oito, né? Então, eu vou tentar executar esse código e olha o que acontece agora. Olha lá. Então, dá um erro. Tab error. Inconsistent use of tabs and spaces in indentation. Então, quer dizer, você está usando tab e espaço no mesmo arquivo? Cara, eu não sei o que fazer. Não sei quantos espaços significa o seu tab para eu saber se indentou ou não e tal. Então, você faça o seguinte, configure o seu editor para quando você der tab aí, ele inserir quatro espaços. Para quando você indentar, ele indentar com quatro espaços, tá? Eu deixo o meu VI configurado aqui para isso já. Então, eu vou só desindentar essa linha, indentar de novo e olha lá, ele inseriu quatro espaços. Deixa eu desligar a busca aqui. E aí, aqui já está funcionando, tá? Se eu vier aqui e der outro tab, ele vai inserir mais quatro espaços, vai ficar oito espaços. Se eu mandar desindentar, ele vai remover quatro espaços, tá? Então, trabalha desse jeito. Quatro espaços é o padrão do PEP8, né? Do documento que define a sintaxe do Python. Então, se você trabalhar com quatro espaços, quando você pegar código de outra pessoa, a chance do código estar usando o mesmo padrão e você não ficar sofrendo é muito alta. Então, trabalha com quatro espaços. Configura seu editor para toda vez que você der tab, ele inserir quatro espaços. Para substituir as tabulações por quatro espaços, que você vai ser mais feliz aí em relação ao código, tá? Bom, vamos começar falando de equipagem, tá? A equipagem no Python é dinâmica. Então, você vê aqui que eu não declarei tipo de nada, né? Criei uma função, ela tem dois parâmetros e eu não declarei tipo. Na verdade, Python suporta um troço chamado type-inq. Então, você pode vir aqui e fazer assim, olha só. Então, você pode dar uma ajuda para o Python aqui, né? Dizendo, olha, essa função ela recebe A, que é o inteiro, B, que é o inteiro e ela retorna o inteiro. E aí, se você estiver usando, por exemplo, o Visual Studio Code, né? Ou um outro IDE, seu IDE vai te dar autocompletar, vai checar tipo e tudo mais. Mas é só um hint, é só uma dica, tá? Então, se eu vier aqui e executar essa função e passar para ela duas strings, é possível somar duas strings em Python, tá? Então, aqui eu vou ter esse problema aqui, ó. Desse jeito. Então, olha só. Perceba que o Python não checou os tipos, tá vendo? Ele somou os dois números, ele somou as duas strings. É claro, isso pode levar a erro, né? Como é o caso do que eu tinha feito aqui, olha só. Eu somei com um inteiro. E aqui, ao invés de o Python estar me avisando nessa linha aqui que eu não deveria estar passando uma string, ele está me avisando nessa outra, falando cara, você está somando string com número aí. Isso é um problema, tá? É da linguagem, assim como, por exemplo, em JavaScript, em Ruby, em PHP, tá? Então, não é exclusividade do Python, mas a linguagem é desse jeito mesmo. Os tipos aqui, a equipagem é dinâmica, tá? Então, você não declara tipo, ela não checa tipo para você. É assim que funciona. Você, como programador, precisa lidar com isso, se defender disso, eventualmente, se o seu código é complexo, e isso pode ser um problema para você e tal. Por outro lado, isso traz vantagens também, tá? Então, se você está vindo de uma linguagem dinamicamente equipada, se você está vindo de PHP, de JavaScript, de Ruby, você vai estar em casa aqui, não vai ter dificuldades, tá? Se você está vindo de C Sharp, ou de Java, ou de C, você vai achar meio estranho no começo, como é isso aí, né? Não declara tipo e tal. Cara, dói menos do que parece, viu? Não costuma ser um problema. Não tenho, a gente escreve código Python aqui, sei lá, eu trabalho com isso há mais de 15 anos. Escrevi projetos com milhares de linhas de código e tal. E claro, projetos têm problemas, têm bug, têm dificuldade de desenvolvimento, mas dificilmente elas estão relacionadas à equipagem, viu? Isso não é um problema, não. Type-Hink pode funcionar bastante, se você precisa da ajuda do editor. também pode funcionar bastante, se você está, por exemplo, construindo uma API. A gente vai falar disso lá no final do curso, tá? Mas a equipagem é toda dinâmica. Então, eu posso vir aqui e criar uma variável assim. Em seguida, posso usar essa variável. Em seguida, eu posso vir aqui e dar um outro valor para essa variável. e usar essa variável com o novo valor, tá vendo? E eu tenho ali a mesma variável, ela pode ter um valor como um número e um valor como uma string em sequência. Aqui embaixo deu problema nessa última. Aqui eu vou tirar essa coisa. Não tem problema nenhum em fazer isso aqui, beleza? Como em JavaScript, como em PHP. Pode fazer desse jeito. Mas, diferente de JavaScript ou de PHP, a equipagem do Python, apesar de ser dinâmica, ela é forte. O que quer dizer? Quer dizer que a linguagem não faz cast automático para você. Então, você pode, em JavaScript, isso é, tem inclusive uma porção de memes na internet aí sobre isso, né? Em JavaScript, você pode fazer coisas tipo somar uma string com um número, desse jeito. E aí, se você faz assim, ok. Mas, se você faz assim, né? O que que isso aqui vai dar? Tá vendo? A string 2 mais o número 1. Eu vou fazer uma demonstração aqui para você entender. Vamos em PHP. Eco, a string 2, mais o número 1, vai dar quanto em PHP? 3. Beleza? Vamos em JavaScript. A string 2, mais o número 1, vai dar quanto em JavaScript? 21. Então, veja que cada uma dessas linguagens escolheu uma abordagem diferente para lidar com o sinal de mais ali, tá? Então, em PHP aqui, ele fez cast automático, e fez cast para quê? Para inteiro. Aqui deu um inteiro. Em JavaScript, ele fez cast automático, fez cast para quê? para string, e que deu uma string, tá? Então, isso aqui costuma ser a origem de problemas. Eu já tive muito problema, tanto em JavaScript, quanto em PHP, por conta de equipagem, por causa disso aqui. Também não é um problema super grave, a gente lida com isso, programa bem em PHP e JavaScript, mas em Python, esse tipo de problema, você não vai ter, porque se você tentar somar em Python a string com o inteiro, o Python vai te dizer, amigão, eu não posso. Não dá para concatenar uma string com um inteiro. String só concatena com string, decide aí o que você quer fazer. Ou você converte para inteiro esse lado, e aí você vai me dizer que é tudo número, ou você converte para string esse lado, e você vai me dizer que é tudo string. Mas as duas coisas eu não posso somar. Então, essa característica do Python acaba sendo um grande solucionador de problema de equipagem, tá? Então, é claro que typehink pode ajudar, é claro que seu código pode ser muito mais complexo do que as aplicações que eu vou desenvolver aqui, pode ser, pode ser. Mas eu não tenho tido problemas por causa dessa característica aqui do Python, tá? Então, geralmente, quando, sei lá, passei um tipo errado, é fácil descobrir, isso não gera um comportamento inesperado, um resultado que não é o que você gostaria, que é o caso que a gente pode ter aqui, né? Você esperava que a linguagem te desce 3, ela te dá 21. Em Python, não. Ele te mostra, não, isso aqui você não pode fazer, tá errado, corrija aí. Então, não tem sido um problema para desenvolver, não, tá? Bom, Python é uma linguagem que trabalha com linhas de código, tá? Então, as linhas são finalizadas quando você quebra a linha. Isso é diferente, por exemplo, do PHP ou do C, né? Do Java, em que a linha termina no ponto e vírgula. Então, não tem ponto e vírgula. Quando você dá Enter, terminou uma linha. Você pode pôr ponto e vírgula? É opcional. Pode, pode. Ninguém faz isso, cara. Diferente do JavaScript, o JavaScript, o interpretador, ele tenta interpretar a quebra de linha como o começo de uma nova linha. Você pode ou não pôr ponto e vírgula, mas aí pode se comportar de maneira diferente ou não. Então, eles até recomendam que você ponha ponto e vírgula e tal. Em Python, não. Em Python, aqui, parou nessa aqui, né? Tá lá, o código executou normalmente, legal? Então, a recomendação é que você não use o ponto e vírgula. É tipo, pode, mas não serve pra nada. Exceto se em algum momento você vai executar alguma coisa na linha de comando, por exemplo, que você pode fazer assim, olha só. Você pode executar Python menos C e um comando. E aí, aqui, o comando Python que você vai pôr, você pode vir aqui e colocar, por exemplo, a igual a um ponto e vírgula, b igual a dois ponto e vírgula, print a mais b, sabe? Ele vai executar isso aqui como se isso aqui fosse o seu script. Então, aí faz sentido você usar o ponto e vírgula. Então, eles mantêm o ponto e vírgula na linguagem por isso, tá? Pode ser útil dessa maneira. Mas, não se usa. A gente não vê código Python com ponto e vírgula, não põe aí, não precisa. Então, a quebra de linha no Python, ela é, sim, sempre, o início de uma nova linha, exceto em alguns casos especiais. Por exemplo, se você abriu parênteses e não fechou, o Python vai entender automaticamente que isso aqui tudo é uma instrução só. Tá lá. Funcionou. Se você abriu o colchetes e não fechou, o Python vai entender naturalmente que isso aqui tudo é uma expressão só. E eu estou tentando indentar bonitinho aqui essas coisas, tá? Ou deixar assim, né? Tem gente fazendo e tal. Mas, não importa a indentação nesse caso aqui, tá? Então, embora a indentação no Python seja importante, dentro dos colchetes ou dos parênteses ali, ela realmente não importa. O Python vai executar vai funcionar, tá? Tudo direitinho. Claro, se você tentar usar um checador de boas práticas aí, ele vai te reclamar, né? Vai falar, opa, peraí, cara. Você está judiando, olha lá, avisando ali. Você está judiando do próximo programador que vai pegar esse negócio aqui, né? Então, corrija essa indentação aí. Mas é código válido, tá? Tem um outro jeito de você fazer uma linha continuar embaixo. Às vezes, você pode ter que escrever uma linha de código muito longa, né? Você vem aqui e coloca algo assim. E você pode dizer, puxa, essa linha ficou muito longa. Nesse caso aqui, nem ficou longa, tá? Mas, vamos lá, né? Vamos fazer ficar longa. Assim, tá? Essa linha está, obviamente, muito longa. Então, se eu ligar aqui um checador de boas práticas, ele vai reclamar, ó. Vai falar, cara, não, peraí. É comprida demais e tal, né? Eu posso vir aqui e colocar isso aqui para baixo, desse jeito aqui? Não, não posso, tá? E vai dar erro. Mas eu posso vir aqui e fazer assim, olha só. Então, eu posso terminar a minha linha com a barra, tá? Com a contra barra, né? Na verdade, é como chama esse cara ali. Então, se eu terminar a minha linha com a contra barra, o Python vai entender que essa linha continua na linha de baixo, tá? Não precisa estar indentado, ok? Então, a linha de baixo aqui, o Python vai ignorar a indentação dela, mas é claro, eu vou deixar indentado não para o Python, mas para o programador que vai ler, né? Para ficar melhor de ler ali e tal. Então, a barra é um jeito de continuar a linha, legal? Comentários. Comentários no Python são feitos assim, com esse caractere ali. Dessa maneira, as boas práticas recomendam, deixa eu ligar de novo aqui, que esse comentário possa ir dessa maneira aqui, mas se você precisar, você pode colocar um comentário, aqui. Desse jeito, tá? E aí, as boas práticas recomendam que antes do caractere de comentário, como chama esse caractere, eu chamo de lasanha. Antes do lasanha, você coloca dois espaços, tá? Então, essa é a boa prática, a recomendação. Vai funcionar sem isso? Vai, vai funcionar sem isso. O editor vai ficar avisando ali, o meu editor, no caso, né? Ó, põe dois espaços aí, assim tá feio. Mas você pode deixar, inclusive, colado. Deixa eu desligar essa recomendação, ó. Desse jeito aqui vai funcionar. Não faça assim, tá? Mas, vai funcionar, mesmo coladinho ali. Deixa com dois espaços aí, pra ficar bonitinho, ajeitadinho ali, o seu comentário. Beleza? Assim que faz comentário em Python. Existe um outro tipo de comentário especial, que é um comentário que é chamado de DocString, a gente vai ver ele num vídeo mais pra frente aí, mas do dia a dia, os comentários, a maior parte dos comentários que você vai escrever, são desse jeito aqui. É assim que faz o comentário no Python. Outra coisa que é bem comum de ter mudança nas linguagens, PHP é diferente, por exemplo. Em Python, os objetos, deixa eu importar um módulo aqui pra gente usar, só pra você ter uma ideia. Aliás, nem preciso, né? O número é um objeto, o string é um objeto, então eu vou fazer assim, ó, print x.upper. Então, em Python, pra acessar métodos e propriedades do objeto, você usa ponto, tá? Como em Java ou em JavaScript, diferente do PHP, por exemplo. Ponto é o jeito de você acessar membros de um objeto, e acho que isso é o que você tem que saber sobre sintaxe básica do Python, né? No próximo vídeo a gente fala de estruturas de controle, aí você vai conseguir já começar a escrever código nisso aqui, beleza? Até o próximo, valeu!